Porque agora nós vamos falando de um assunto sério, viu gente, que é saúde. Infelizmente, a cobertura vacinal em Três Lagos está baixa. Por conta disso, a Secretaria de Saúde tem adotado várias estratégias para poder atingir essa meta da campanha de vacinação. Inclusive, gente, amanhã, sábado, os postos de saúde, tem postos de saúde que vão estar abertos para atender a população. Estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização e vai dar mais detalhes para a gente a respeito do funcionamento dessa campanha, Humberta. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui esclarecendo a população. E agora com essa novidade, por conta do programa Vacina Mais do Governo do Estado, nós estaremos aí por dois meses, agosto e setembro, atendendo as unidades de saúde, a sala de vacinação, das sete da manhã até as dezenove horas. Então, todas as unidades vacinais da cidade ficarão, permanecerão abertas na hora do almoço, ficarão até as dezenove. E sábado, amanhã, como você já disse, a novidade, teremos aí três unidades que estarão das oito ao meio-dia, que são a unidade de saúde da Vilaro, do Interlagos e também do Santo André. Então, essas três ficarão até meio-dia para estar aí atualizando a caderneta. E também, além da atualização, nós estamos também em plena campanha de polio, né, Ana? É, no caso amanhã, quais são as vacinas? É só contra a paralisia ou todas as demais vacinas? Essa de amanhã ainda é para todas as vacinas, para todos os públicos, né? Desde a criança, o adolescente, o adulto, todos os públicos estarão sendo contemplados. O dia D da campanha de polio, na verdade, vai ser dia 20, né? Aí lá, sim, nós teremos a clientela prioritária, menores de 14 anos. Mas para amanhã ainda é para toda a população, todas as vacinas, inclusive a de Covid, enfim, todo o cardápio de vacinas aí do calendário nacional estarão sendo oferecidas amanhã. Porque todas estão com cobertura baixa, Huberto? Como que está a situação de todas? Todas, Ana. Quando você fala da criança, né, do menor de 2 anos, as principais são a poliomielite, a vacina pentavalente, a meningite, todas as vacinas da criança estão com uma cobertura baixa. O Ministério da Saúde nos preconiza uma cobertura mínima de 95% das nossas crianças menores de 2 anos. Nós estamos em torno de 76% a 80% algumas vacinas. Então, todas estão precisando. Quando você fala da vacina de Covid, a quarta dose está ainda baixa, a terceira dose do adolescente também está baixa. Então, de modo geral, todas elas. E quando a gente fala da vacina específica da polio, que é a gotinha que estamos em campanha agora, nós também temos que atingir 95%. Então, mesmo que a criança esteja com a vacina em dia, ela tem como aparecer a unidade para receber a gotinha da vacina polioral, que é contra a parálise infantil. Inclusive, vocês estão indo até as unidades escolares, né? O Centro de Educação Infantil para atingir essa meta, né, Humberta? Se os pais não levam, vocês estão indo até as crianças, né? É, como que é o ditado? Se a montanha não vai a Malmé, Malmé vai a montanha e o vice-versa. Mais ou menos assim, Ana. Por conta dessa meta que nós temos, então, a parceria com a Secretaria de Educação é uma parceria muito positiva. Eu agradeço a professora Ângela, que sempre esteve aí conosco, né? Grande parceira, portas abertas. Porque as unidades de vacinação estão indo até as unidades escolares, onde estão essas crianças menores de 5 anos, para fazer a gotinha. Porque mesmo que esteja com a vacina em dia, a gente entende que a vida do pai, né, é corrida, que tem que trabalhar, tem que entrar na fábrica, tem que bater o ponto, né? Então, é uma vida realmente espartana que a nossa sociedade vive hoje. Não é mais aquela vida rural, né, que o tempo parece que passa mais devagar. Então, a gente entende essas obrigações que hoje a sociedade civil tem para com o cidadão. E é muito realmente corrido. E aí o pai pensa assim, a vacina está em dia, né? Para que eu vou no posto? Está tudo certo, está tudo ok. Mas a particularidade desta campanha da poli-melite é que mesmo estando tudo em dia, que é bom que esteja mesmo, a criança tem que tomar mais ainda a gotinha, que é a vacina oral. Então, por isso, nós estamos indo até as unidades escolares, todas as 18 unidades escolares, né, que tem a clientela menor de 5 anos, estarão sendo aí visitadas pelas equipes de saúde. Então, a gente pede para que a família envie a caderneta de vacina para a gente estar registrando ali a vacina oral, que é a gotinha contra a poli-melite, que nós vamos estar fazendo nessas duas semanas. Essa semana já fizemos, semana que vem ainda, antes do dia 20. E sem a caderneta, vocês não aplicam a vacina, que seria uma autorização, né? Exatamente, Ana. Sem a caderneta, nós não podemos aplicar, porque a gente entende que o pai não autorizou, né? Então, a gente não está pedindo para essa vacina, neste momento, a autorização por escrito do pai, eu autorizo. Mas a gente entende que o enviar a caderneta é autorização. Então, quem não enviou, nós vamos depois mandar um bilhetinho dizendo procure a unidade de saúde. Aí sim, a pessoa vai ter que se adequar no horário, né? Vai perder essa comodidade de estarmos levando ali na escola. Então, ele vai ter que se deslocar até a unidade, no horário que estiver aberto, para poder levar seu filho para vacinar. Humberto, conforme você falou, vocês já estão com o horário estendido durante a semana, os postos de saúde, gente, estão funcionando até as 19 horas para aplicar vacina. Ainda assim, o número é baixo de pessoas que estão procurando as unidades de saúde depois das 17 horas. Tem toda uma equipe que fica lá aguardando as pessoas para se vacinarem e, ainda assim, as pessoas não comparecem. O que acontece, Humberto? Por que está tão baixa a cobertura vacinal de todas as vacinas? Por que as pessoas não querem se proteger? Nós estamos com esse horário estendido, né? Que é das 17 às 19, mas eu acredito que a população ainda ou não saiba ou ainda não se acostumou, porque é nova essa medida, né? Então, assim, mês de agosto todinho, mês de setembro, nós estaremos. Então, a gente quer ajuda da mídia para divulgar essa informação, para que as pessoas saibam dessa comodidade, né? De estarem indo. Então, a gente atribui primeiro a desinformação, né? Das pessoas em relação a esse horário estendido. E o outro fato que a gente atribui às baixas coberturas é essa correria que as pessoas vivem hoje, né? Então, assim, aproveitem essa oportunidade e vão até a unidade, né? Não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe, pode ser a avó ou uma tia, né? Um responsável aí maior de idade para levar essa criança para ela se vacinar. Então, tem que aproveitar essa oportunidade que está sendo feita. E também outra coisa que a gente atribui nas baixas coberturas é a falta da memória visual das pessoas de verem um doente, dessas doenças que são imunopreveníveis, ou seja, preveníveis pela vacinação. O fato de você não ver mais uma criança com sarampo, uma criança com paralisia infantil, né? Ou mesmo com a rubela, ou principalmente o tétano, né? Que é uma doença, graças a Deus, erradicada aí no Brasil. Mas a gente não tem a... Por quê? Por conta do controle da vacina. Então, a gente não tem a memória visual. Então, a gente acaba deixando para depois. Ah, depois eu levo, depois eu levo. Ah, não é nada grave, depois eu levo. E, na verdade, os vírus, as bactérias, eles estão ali loucos, esperando uma oportunidade para encontrar um organismo para eles habitarem, porque eles precisam de um... Eles são um parasita que precisa de um hospedeiro. O hospedeiro somos nós. Então, se a gente não tiver vacinado, nós vamos ser hospedeiros desses vírus, né? Eles são oportunistas. Se eles acharem uma pessoa não vacinada, eles vão habitar aquele organismo e essa criatura vai, então, adoecer gravemente ou se tornar até incapaz para o resto da vida, que é uma doença incapacitante. Ela vai causar a paralisia dos membros e depois ela vai comprometer também o sistema respiratório, que é o caso da paralisia infantil. Este ano, nós tivemos casos já no mundo, né? Foi encontrado o vírus selvagem da poliomielite, ou seja, o vírus capaz de provocar a doença. Foi encontrado no esgoto de Londres. Teve um caso em Israel. Israel é uma nação super desenvolvida. Quando a gente fala da vacina do Covid, ele foi o primeiro no mundo a encampar, né? A ter boas coberturas vacinais contra o Covid. É uma nação desenvolvida e teve um caso de paralisia infantil em Israel este ano. Imagine no Brasil, né? Que é cheio de problemas, assim, né? Teve um caso também em Nova York, né? Nos Estados Unidos, de um adulto nunca vacinado. Então, o vírus, ele está aí. Ele só precisa de um hospedeiro suscetível, ou seja, não vacinado. Então, qual é a nossa única arma? É a vacinação. No caso da paralisia infantil, agora, neste momento, dessa campanha, a gotinha. Então, duas gotinhas ali, oral, né? A boca da criança não vai nem sentir dor. É uma coisa super tranquila, super rápida. Então, é autorizar a gente a fazer ou levar na unidade para fazer, porque é o único cerco que nós temos para não deixar a doença voltar. E como você diz, o Brasil tem os seus problemas sociais, né? Não é todo o Brasil que tem rede de esgoto. E o vírus circula exatamente pela rede de esgoto. Deus me livre de chegar aqui, né, Humberto? Então, gente, bora se imunizar, bora vacinar, gente. São todas as vacinas, vão estar disponíveis amanhã. Humberto, vamos repetir as unidades de saúde que vão estar funcionando neste sábado. Gente, tem muita gente que não trabalha amanhã sábado. Tá de folga, leva teu filho, vá você mesmo. Você que ainda não tomou a vacina contra a Covid, a quarta dose, a terceira dose, a segunda dose. Tem muita gente que não está com o seu esquema vacinal completo. Leve as crianças, não deixa voltar tudo novamente, vírus, essas doenças que já foram erradicadas. Amanhã, então, três postos vão estar funcionando. Isso, amanhã é a unidade do Santo André, da Vilaro e do Interlagos, das oito ao meio-dia. Essas três unidades. E quando a gente fala do Covid, Ana, em específico, a gente não está vendo mais aquelas pessoas, aquele histórico da pandemia que a gente teve, das pessoas adoecerem gravemente, irem para a UTI e virem a óbito. Só que o vírus, ele está circulando. Hoje, a doença não está sendo fatal por conta de que várias pessoas já estão imunizadas até a terceira, algumas com a quarta dose. Só que o vírus, ele existe, ele ainda está circulando. As pessoas estão tendo sintomas, achando que é uma gripe ou mesmo uma alergia, e na verdade já é o Covid. Agora, se você pega uma pessoa que não está com o esquema completo, ou uma pessoa diabética, ou um idoso, ele sim pode ainda estar vindo a óbito por conta da Covid.